Música Nós continuamos com a hora que eu tenho certeza, né? Vocês estão aí entrando em contato e eu vou segurando a doutora. Doutora, complementem, mas eu quero deixar uma pergunta já no ar. A que horas então a mulher dá aquele clique de que não vai consertar? Porque esse negócio que foi, tomou uma sova, aí chega na delegacia, ela acha que vai, só por ter levado o homem lá, ela vai mudar esse homem? Eu não acredito nisso, doutora. Então, Celeste, a gente... Quando é que dá o clique? A gente observa que esse tipo de violência é uma violência doméstica, é uma violência intrafamiliar, é uma violência que tem várias matizes, várias causas. A mulher, quando consegue romper esse vínculo de silêncio, quando ela resolve denunciar que, de alguma forma, ela foi violentada, ainda que fisicamente com um tapa ou um puxão de cabelos, quando ela consegue se libertar e entender que ela efetivamente é um ser humano e que ela precisa ser valorizada, é o momento ideal. Mulher, quem ama não mata, quem ama não violenta. Muitas das vezes a gente observa que porque a mulher tem filhos com o agressor ou porque ela depende financeiramente deste agressor, ela fica um pouco, assim, com medo, né, de denunciar esse tipo de situação. Um minuto, doutora. Mas aí eu já não estou mais do lado dessa mulher. Porque... Medo por quê? Doutora, tem muito tanque com roupa aí pra se lavar. Claro, claro. E tem muita limpeza pra se fazer. E quando, se eu, se eu estou sendo ali espolhada, se eu estou sendo pisoteada, eu vou à luta. Com certeza. Eu não posso ter medo porque eu tenho um, dois filhos, vou trabalhar. Certamente, certamente. Eu conheço muitas mulheres, doutora, que têm quatro, cinco filhos e ela sustenta sozinha. Por quê? Quando ela apanhou a primeira vez, ela falou, não quero, amo, mas não vou e não quero mais. Perfeitamente, perfeitamente. É justamente isso, Celeste. Ela tem que compreender que nenhuma dessas causas, afetividade, medo de perder a sua condição financeira, medo de prejudicar a condição que os seus filhos possuem, podem, na realidade, servir pra que ela permaneça em silêncio. Porque todo ser humano, né, tem, obviamente, a possibilidade de promover o seu sustento. Então, o que nós temos que dizer pra esta mulher que está sofrendo qualquer tipo de violência, é que ela é capaz, ela é capaz de produzir, ela é um ser humano e, enquanto ser humano, ela pode ser incluída dentro da sociedade como alguém que produz, que desenvolve qualquer tipo de atividade laborativa. E, mais do que isso, ela tem a ajuda dos órgãos públicos pra ser inserida, por exemplo, em um trabalho. Ela tem, digamos assim, o órgão público responsável, na verdade, para protegê-la no que diz respeito ao seu desenvolvimento psicológico. Porque ela fica tão abatida que ela tem medo. E o medo é um sentimento que paralisa. Então, o que nós precisamos, em primeiro lugar? Qual é a melhor pessoa pra frear esse tipo de violência? A própria mulher que está sendo vítima dessa violência. Promovendo o quê? A denúncia. Dizendo o quê? Eu sou um ser humano e necessito de respeito. Não é pelo fato de que o agressor é o pai dos meus filhos e, obviamente, traz o provento pro meu lar, que ele pode, efetivamente, me violentar sexualmente, psicologicamente. Não. Então, o primeiro, digamos assim, a primeira pessoa que pode combater esse tipo de violência é essa própria mulher. Às vezes, nós observamos, dependendo do grau de violência, que essa família passa por uma reestrutura familiar. Então, tanto o agressor como o agredido, a vítima, passa pelo que nós chamamos de justiça restaurativa. Que é o novo modelo de justiça, onde nós procuramos conscientizar o agressor, né? Que ele, em primeiro lugar, deve reparar o dano. Em segundo lugar, ele deve compreender os malefícios de sua atitude. Em terceiro lugar, ele procura valorizar a vítima enquanto ser humano. Então, assim, existem métodos, canais, que propiciam a reestrutura familiar. Então, nós não fazemos um convite, pura e simplesmente, de desligamento da afetividade. Não. Hoje, a justiça procura saber as causas da violência, tratar a violência, obviamente, na sua origem, e promover uma reestruturação. Certamente que, em determinados momentos, a ruptura do contato físico, né? A retirada do agressor do seu núcleo familiar é importante e é necessário. Então, ela pode esperar que, realmente, ela terá proteção. Sempre, sempre. Terá proteção. Então, basta romper com esse sentimento de medo, esse silêncio. Ela precisa promover essa denúncia para que os órgãos administrativos atuem. Em primeiro lugar, tratando dela enquanto mulher, tentando fazer com que ela acredite nela mesma, tentando fazer com que ela compreenda que ela tem o seu valor no cenário familiar e no cenário da sociedade. E, a partir daí, promover todas as demais medidas protetivas para que essa violência, ela seja, na realidade, finita. E mais do que isso, como repetir, gosto de repetir isso. Nós temos dois tipos de justiça atualmente. A justiça repressora, retributiva, mas nós também temos uma justiça restaurativa, que é aplicada em todos os ramos do direito. E todos os delitos que estão relacionados com violência doméstica, com a violência intrafamiliar, nós procuramos nos utilizar da justiça restaurativa para promover, na verdade, a pacificação social. Porque, às vezes, a gente observa que o agressor ou que o criminoso, como ele não compreende os malefícios da sua atuação, muitas das vezes, para ele, ó, recebi a pena, vou lá para o presídio e vou pagar, um dia eu estou livre na sociedade. Isso não gera, por exemplo, uma ressocialização no seu sentido natural. A ressocialização, ela só surge quando o agressor, o criminoso, compreende os malefícios do seu ato. E, mais do que isso, ele é responsabilizado pelos seus atos. E a responsabilização pelos seus atos não se define ou se estanca, né, só com a supressão da sua liberdade. Doutora, eu acho o seguinte, na minha maneira de pensar, e em tudo que a senhora falou, as pessoas têm que tomar conhecimento que ninguém faça recibo de compra e venda de um ser humano para o outro. Então, a mulher não é propriedade do homem, nem o homem é propriedade da mulher. Certamente. Eu sempre falei isso. Não, e quando vem, ah, eu sou casada, mas minha mãe não passou recibo de compra e venda. Sim, não. Eu acho que é por aí, né, não, Doutora? Certamente. Nós temos que nos posicionar. Sim, a mulher precisa se posicionar e aquele que diz que ama, né, que nutre o afeto que é o seu companheiro, precisa compreender que, independentemente da situação de fragilidade, que é uma situação biológica, não significa que ela seja um objeto ou ele tenha posse sobre essa mulher. Ela é mulher, é um ser humano, merece respeito e se houver violação do direito enquanto pessoa, a reprimenda existe. É isso aí. Promete que volta. Com certeza. Porque eu tenho certeza que as nossas amigas só ficam aí no telefone, no WhatsApp, sempre mandando perguntinhas. Vem, Doutora. Sempre que for possível. Vão estar sempre aí esclarecendo aí as nossas amigas, porque nós, é isso aí, são os nossos anjinhos protetores. É o que eu quero sempre aqui em Celeste Maria, para você ver que você não está só. Nós estamos juntinhos. Um beijo em seu coração, Doutora. Um beijo para você, Celeste, para você que está nos ouvindo, nos assistindo. Obrigada, Doutora. É um grande prazer. Obrigada, Doutora. Gostoso, né? Não sabe, não sabe. Já voltamos. Olá, Celeste. Eu sou Silvânia de Niterói, do Espaço Líder Cultural. Vem te parabenizá-la pelos seus 35 anos de carreira. Aliás, um belo trabalho. Mais uma vez, meus parabéns. Obrigada, Doutora.